O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Novo Tempo Olá, amigos da Novo Tempo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no Serviz, em São Paulo, para começarmos uma nova temporada do Livro de Daniel. E eu quero convidar você a se unir a nós no estudo da Palavra de Deus. Tome sua Bíblia e participe desse estudo, que vai percorrer todos os 12 capítulos do Livro do Profeta Daniel. Você percebeu que nós estamos aqui, no nosso cenário, ainda com nenhum convidado? Estamos aqui sozinhos ainda. Por quê? Porque você vai conhecer agora um pouquinho de cada um dos nossos 11 convidados para essa temporada do Bíblia Fácil. Você vai assistir um pequeno vídeo de cada convidado. Vai conhecer melhor quem são as pessoas que estão participando conosco desse estudo da Bíblia, direto aqui do Serviza, em São Paulo. E o primeiro que nós vamos conhecer, o nosso primeiro convidado, eu queria agora que você assistisse um vídeo falando sobre quem é o nosso primeiro convidado do Bíblia Fácil dessa temporada. Vamos conhecer. Meu nome é Marcelo, tenho 48 anos, eu tenho como ocupação agora um pastorado, e minha profissão é mestre de obra e sou o novo participante do Bíblia Fácil. O meu meio de transporte é a Juliana. A Juliana é o nome dessa motinha velha que eu tenho. Eu estou com ela, eu estou para trocar. Eu estou com ela porque ela é fruto das obras. Então eu carregava pião de obra, caixa de ferramenta. Então eu tenho essa motinha aí já há sete anos nas obras. A minha saúde, eu tomo sim precaução. E desde os meus 17 anos, que eu já evito carne, embutidos. Eu vou lá no monte, não tem ninguém meu, mas tem de outros. Aí eu contato, converso, ofereço um estudo em casa. E tem dado certo. De outubro para cá, eu já estou com um 20. O pastor Marcelo eu conheço há três a quatro meses. Porque às vezes quando eu venho para o monte, não é o mesmo horário que o pastor vem. Mas um período que eu conheço ele, ele tem sido a boca de Deus para a minha vida. Você tem que estar ali na frente deles e falar para eles, o poder de Deus está aqui. E eu repreendo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra está escrita aqui. A palavra me diz isso. Agora, infelizmente, a gente entra em certas igrejas que você chega lá, parece que Deus esteve ali, passou tudo o que eles têm que fazer e desapareceu. Parece um colégio. Parece um colégio. Nem parece uma igreja. Você não vê alegria, porque não pode levantar as mãos, você não pode expressar a sua alegria. Você não pode expressar. Se levantar a mão, é pecado. Está fora da regra, está fora do costume. Gente, para e pensa. Ele está expressando a alegria dele. É claro que você não vai jogar banco para cima, eu também sou contra isso. Mas tem que parar e pensar. Não pode nem dar um glória alto. O Flamengo, quando faz um gol, eu sou vibra. E a todo mundo vibra também, até esses seculares. Meu nome é Marcelo, eu tenho 48 anos e tenho como ocupação agora o pastorado. E como profissão, eu toda a vida exerci a função de mestre de obra e sou um novo participante do Bíblia Fácil. Então vamos receber então o pastor Marcelo, lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, viu? Aqui está um exemplar da Bíblia. Por favor, tome seu assento e juntos vamos estudar o livro do profeta Daniel. Pois bem, vamos conhecer então agora o nosso segundo convidado para essa temporada do Bíblia Fácil. Meu nome é Luciano Oliveira, mais conhecido como Lulô Oliveira. Tenho 52 anos, sou produtor musical, guitarrista, cantor também. E sou o mais novo participante do Bíblia Fácil. Opa! Bom dia, Davi. Bom dia, mano. Chegaram meus amigos. Bom dia, Márcio. Estes são bem-vindos. Vocês chegaram na hora que eu estou preparando o rango. Vocês chegaram bem na hora que eu estou preparando uma saladinha. Tem um arrozinho. Vai ter um franguinho na grelha. Eu venho de uma escola de baile, né? Eu sou das antigas, como dizem assim. Eu fiz muito baile. Passei pela maioria das bandas de baile daqui de Recife. E sempre trabalhei em estúdio, gravando ou como músico. E sempre comecei, inicializei também, operando em estúdio também muito cedo. Oi, gente. Nós estamos aqui na frente do estúdio da banda Calypso, da Joia Milo Chimbinha. Nós vamos fazer uma audição agora de uma música que é a produção do Marquinhos Maraial. Isso aqui faz parte do meu dia-a-dia. Vem com ele. Olá. Olá. Tudo, mano? Tudo bem? Tudo bem, Marquinhos? E aí, mano? Tudo bem, meu irmão? Tudo a paz. E aí, Marquinhos, vamos ouvir? Vamos ouvir, mano. Essa música é uma produção do Marquinhos Maraial. É uma música gospel. A gente vai fazer uma audição dela. Olha, ó Senhor, os dias meus Te inclinas para mim Compadece-te da minha aflição O Serviço, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei no Serviço, eu percebi que as pessoas te chamam pelo nome. Isso é uma coisa que é muito... Para mim, foi uma coisa que já quebrou todo o gelo. Então vamos receber lá do Recife, Pernambuco, Luciano Oliveira. Seja bem-vindo, Luciano. Ele é músico e compositor e amigo do Marquinhos Maraial. É isso mesmo, Luciano? Seja bem-vindo. Aqui está um exemplar. Tome seu assento. Vamos conhecer, então, agora a nossa terceira convidada para o programa Bíblia Fácil. Legal! Que bom! Privilégio estar recebendo vocês da Novo Tempo. Bíblia Fácil, Pastor Arilton. Sejam bem-vindos. A gente começa sempre a nossa rotina com uma oração. Aí tudo nos surpreende. Todo o resultado, todo o trabalho vai além das nossas expectativas. É assim que a gente começa o nosso dia. Eu não tenho conhecimento das profecias em si. Agora, com essa experiência de fazer um programa, como se fosse um reality, cria-se uma expectativa. E eu tenho uma expectativa de, depois do Bíblia Fácil, que eu venha com mais sede da palavra, com mais fome da palavra. E que eu venha descobrir. Tenho uma vida muito atarefada, muito corrida, muita viagem, muitos compromissos. E quando eu paro em casa e às vezes você quer ver alguma programação, a gente tem que escolher qual é a programação que a gente quer ver. E agora eu vou me tornar uma telespectadora da Novo Tempo, que eu tenho certeza que vai me fazer muito bem. Já comecei assim, ó. Já comecei bem, né? Já participando do Bíblia Fácil, eu quero melhorar como ser humano. Eu acredito que essa experiência vai fazer o upgrade geral. Sob a luz da tua palavra, eu vou conseguir alimentar a minha alma e só servir a ti. Tua palavra me alimenta. Tua palavra me dá segurança. Tua palavra também é justiça. Com tua palavra eu fiz aliança. Tua palavra me dá alegria. Tua palavra de noite e de dia. Vivendo a tua palavra eu sou mais que vencedor. Então vamos receber a cantora e apresentadora Mara Maravilha. Seja bem-vinda, Mara, ao nosso programa. Tem aqui um exemplar da palavra de Deus. Por favor, tome seu assento e seja muito bem-vinda. Obrigada. Você está curioso para conhecer agora o nosso quarto convidado? Bom, vamos conhecer um casal. Um casal muito especial que está vindo de Minas Gerais. Conheça um pouquinho mais a respeito da história deles. Olá, amigos da Novo Tempo. Eu sou o pastor Jades Mara. Aqui ao meu lado está minha esposa, a pastora Ana Maria. Nós somos um dos pastores daqui da Igreja Batista Missionária de Pirapora, no norte de Minas. E nós somos os novos participantes do Bíblia Fácil. Olá, sejam bem-vindos. Que alegria receber vocês aqui na nossa casa, poder compartilhar um pouquinho da nossa rotina, apresentar para vocês a nossa família agora completa. Essa aqui é a minha caçulinha Alice. E aqui é o meu esposo, o pastor Jades Mara e a minha filha linda Mariana. Fala oi, Mariana. Aqui. Bom, é um privilégio muito grande estar recebendo vocês, abrir um pouquinho da nossa intimidade. Queria também mostrar aqui para vocês a minha amiga aqui, a Renata, que me ajuda. Né, Renata? Foi muito enriquecedor. O livro de Daniel, a parte histórica, principalmente, nós aprendemos bastante coisas, bastante detalhes que até mesmo nós não conhecíamos. E a parte profética, houve algumas divergências, porque existem linhas teológicas diferentes. Na verdade, como a pastora Ana disse, a questão histórica, os seis primeiros capítulos de Daniel foram muito bem explicados pelo pastor Arildo, um conhecimento histórico que são poucas as pessoas que eu já vi de tamanha capacidade, como nós vimos ali, nos sendo explicado durante o programa. Quanto à questão, realmente, a questão profética do livro, como que eu não posso dizer? Não é que foram muitos os pontos divergentes, mas talvez os pontos que foram divergentes foram pontos, vamos chamar de cruciais, foram pontos fortes. Todas as terças-feiras nós temos na Igreja Batista Missionária, desde outubro do ano passado, uma estratégia dada por Deus, que é a Escola de Líderes. O propósito da Escola de Líderes é treinar e capacitar as pessoas a desenvolverem o seu ministério. Porque nós acreditamos que Jesus, antes de Ele subir aos céus, Ele nos deixou uma comissão. Ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E esse trabalho, ele é preparado para isso, para que as pessoas possam ver o potencial de Deus na vida delas, para exercer aquilo que Deus os chamou. Então a gente tem preparado os líderes e as pessoas da Batista Missionária para essa nova missão. Então vamos receber esse casal de copastores lá de Pirapora, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, Ana Maria e Jades Mar. Nós vamos entregar para vocês aqui dois exemplares da Palavra de Deus, para que vocês participem desse emocionante estudo do livro do profeta Daniel. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Jades Mar, que Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo. Vamos conhecer então agora mais um outro casal de convidados que também estão vindo de Minas Gerais. Assista comigo um pequeno vídeo que foi preparado sobre eles. Olá! Sejam bem-vindos. Nós estamos começando o nosso dia. Eu sou o pastor Carlos, essa aqui é minha esposa, a pastora Laura. E nós vamos para a nossa faculdade. Apesar da idade, mas a minha esposa, a pastora Laura, ela está acabando um curso de psicologia aqui na cidade de Uberlândia. E eu faço arquitetura aqui. Então nós vamos ver um pouco mais do nosso dia a dia aqui na cidade de Uberlândia. E agora nós estamos de saída. Eu trabalhei 12 anos numa multinacional, na Kraft Foods. Eu trabalhava na área de recursos humanos. Trabalhei também na área de compras, na área de estratégia que sócio. E hoje eu tenho o privilégio, eu sou uma pessoa aposentada. E resolvi então estudar psicologia, que era o meu sonho desde menina. Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro e em São Paulo durante vários anos. Eu fui executivo de algumas multinacionais aqui no Brasil. E eu passei 30 anos viajando pelo Brasil e pelo exterior. Agora eu tive a grata satisfação de continuar e vou acabar a minha faculdade de arquitetura aqui na cidade de Uberlândia. E o que eu pude observar é que ao longo desses últimos anos, Deus tem nos suprido. Nós recebemos o convite muito rápido. Eu estava dirigindo ali numa avenida, aqui perto da nossa casa. E eu recebi a ligação e ele falou, a moça nem sabe, nós já fomos convidados para ir para o Bíblia Fácil. Quando ele falou isso, eu não conseguia nem mais dirigir, porque eu falei assim, eu fiquei tão emocionada. Porque eu vi que aquilo era uma resposta de Deus. Eu vi que ali Deus estava falando comigo e com meu esposo. E foi assim, muita emoção saber que tão rápido nós fomos chamados para esse propósito. Meu nome é pastor Carlos, eu estou aqui do lado da minha esposa, a pastora Laura. E nós somos da cidade de Uberlândia. E nós somos os novos participantes do programa Bíblia Fácil. Então vamos receber com muito carinho esse casal de pastores da Sara Nossa Terra. Carlos e Laura, por favor, sejam bem-vindos, lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Aqui nós temos um exemplar da Bíblia para vocês. Vamos juntos estudar esse emocionante livro do profeta Daniel. Seja muito bem-vindo, vocês dois, por favor, tomem seu assento. Vamos conhecer agora então um outro casal que está vindo participar das gravações dessa temporada de Daniel. Assista comigo. Oi pessoal, eu sou o Luiz, vocês viram que eu estou sozinho, minha esposa está em casa, mas já já vocês vão conhecê-la. Quero que vocês venham conhecer o meu local de trabalho e os colegas que trabalham comigo. Tudo bem? Isso aqui são os colegas de trabalho, isso aqui é o Leonardo, essa é a Renata. Fica à vontade, pode entrar. Aqui nós trabalhamos com a autuação de processo administrativo, tudo que se refere à vida profissional dos servidores, também dos alunos. O Luiz, nós já trabalhamos juntos há bastante tempo, há 10 anos atrás, nós trabalhávamos inclusive juntos na procuradoria jurídica aqui do colégio. Então a gente já tem bastante tempo que se relaciona, que se conhece. Ele já era evangélico na época e nós sempre trocávamos ideias a respeito realmente do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. E ele se interessava, pesquisava, havia sempre uma resistência, uma dúvida, mas sempre se interessou. Oi pessoal, vocês conheceram um pouquinho do meu trabalho, conheceram os colegas. Agora eu queria que vocês fossem até a igreja para conhecer a minha esposa. Olá, tudo bem? Conforme tinha dito a vocês, nós estamos aqui, essa é a minha esposa, a Ana. Oi, tudo bem? É, vamos participar do culto que começa agora. Convido vocês a vir conosco. Nós já ouvimos falar do Cervisa, ouvimos falar muito bem e também acompanhamos o programa Bíblia Fácil. Tanto um quanto o outro, dizem, as pessoas falam muitas coisas boas. Mas a nossa expectativa é de que o melhor está por vir. Olá, eu sou o Luiz. Olá, eu sou a Ana Lúcia. E nós somos os novos participantes do programa Bíblia Fácil. Então vamos receber, por favor, Luiz e Ana Lúcia, que estão vindo lá do Rio de Janeiro para participar conosco das gravações do Bíblia Fácil. Aqui está um exemplar da Palavra de Deus, também, para vocês participarem conosco. Sejam muito bem-vindos, por favor, tomem seus assentos. Lá do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, não é verdade? Vamos conhecer, então, agora, os últimos dois participantes dessa temporada. Hoje nós vamos ter 11 convidados nessa temporada do Bíblia Fácil. Quer conhecer um pouquinho da história deles? Vamos ver? Eu sou o Demi Barbosa, prefeito municipal de São Desdério, Bahia. E essa é minha esposa, Elionete, secretária de administração do município de São Desdério. O Demi e a Elionete são pessoas muito importantes, não apenas para a igreja, mas também para todo o município de São Desdério. O Demi tem uma popularidade muito grande como prefeito de São Desdério, como pessoa também, até mesmo antes de ser prefeito, ele já era uma pessoa muito popular, muito bem vista pela cidade. Não é fácil, não é fácil. Realmente, muito difícil, mas nada é difícil e impossível para Deus. Colocando ali todas as intenções, todos os nossos projetos, todo o meu afazeres na mão de Deus, pedindo a orientação divina todos os dias, para que realmente façamos, de acordo com a vontade dele, tudo aquilo aqui como gestor deste município. Tem gente que fala que vida de primeira-dama é fácil, é tranquila, mas eu ainda não me considero uma primeira-dama, eu me considero mais secretária. O município de São Desdério, da minha parte, não tem um inimigo nenhum, não tem nenhuma pessoa que o trate com indiferença, não tem nenhuma pessoa que não possa vir e entrar no meu gabinete para conversar comigo. Eu venho acompanhando a Novo Tempo, através da Sky, no canal 14, há muito tempo. Então a gente via que era necessário você ter canal aberto, porque nem todo mundo tem acesso à Sky. E aqui nós começamos a implantar um sistema de comprar, uma antena que você tinha vários canais, inclusive tinha a Novo Tempo, tanto a Novo Tempo como a executiva da Novo Tempo. Eu sou Demir Barbosa, prefeito municipal de São Desdério, Bahia, e essa é minha esposa, Elionete, secretária de administração do município de São Desdério. E nós somos os novos participantes do Bíblia Fácil. Vamos receber então o excelentíssimo senhor prefeito Demir e sua esposa, primeira-dama, por favor, Elionete, lá de São Desdério, na Bahia, representando esse belo estado baiano. Vieram participar conosco do Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo, Demir, uma alegria ter você. Elionete, seja bem-vinda. Aqui está um exemplar da Bíblia, por favor, tomem seu assento. Estamos então prontos. Os nossos onze convidados já estão todos aqui para começarmos mais uma jornada de estudo da Bíblia do livro do profeta Daniel. Eu tenho certeza que você em casa também já tomou a sua Bíblia, não tomou? Se não, você vai poder pegar agora a sua Bíblia e você vai estudar conosco a partir de agora, mais uma vez, essa emocionante história do jovem Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, lá permaneceu durante cerca de 70 anos e escreveu esse maravilhoso livro que traz lições preciosas para todos nós. Estão todos prontos para começarmos o estudo? Felizes por estarem aqui nesse spa aqui em São Paulo? Muito feliz! Mas que bom! É muito bom receber todos vocês. Nós vamos, a partir de agora, começarmos uma jornada a 2.600 anos no passado e vamos encontrar um jovem cativo lá em Babilônia e junto com Daniel, nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos vocês são muito bem-vindos. E eu quero aproveitar, para você que está nos assistindo, e oferecer aqui um guia de estudo. Essa revista traz todos os temas que nós vamos tratar aqui no Bíblia Fácil. São 16 assuntos que nós iremos estudar ao longo das próximas semanas. E essa revista, ela está disponível para você inteiramente grátis. Em qualquer lugar do Brasil, você pode pedir essa revista e nós, através dos correios, vamos enviar para a sua casa. Se você tem acesso à internet, acesse nossa página novotempo.com.br Bíblia Fácil. Ali você vai ver a capa da revista. Você vai clicar nessa capa, preencher um questionário com os seus dados postais e vai enviar para nós. E nós, através dos correios, enviaremos a revista para a sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias, ela estará em suas mãos. Se você não tem acesso à internet, você pode telefonar para nós. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Fale com um de nossos atendentes. Você vai deixar ali os seus dados postais e nós enviaremos essa revista para a sua casa. Lembrando sempre que é inteiramente grátis, graças ao apoio do Anjos da Esperança. E obrigado você que é um anjo da esperança e apoia esse ministério. Pois bem, nós estamos juntos para estudarmos o livro do profeta Daniel. E o primeiro tema que nós vamos estudar é um tema introdutório de todo o livro. Mas nós vamos perceber que o tema de hoje, Daniel, um livro para os dias de hoje, vai nos falar sobre a atualidade desse livro da Bíblia. E como que um livro, escrito há 2.600 anos no passado, pode tratar de coisas que falam do nosso presente. Então esse será o tema que nós vamos estudar. Mas antes disso, nós iremos para um breve intervalo, para que dê tempo de você tomar a sua Bíblia. E assim que voltarmos, nós iremos orar e vamos começar uma viagem através do livro do profeta Daniel. Já já estaremos de volta. Pois bem, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje o primeiro programa dessa nova temporada. Você já conheceu os 11 amigos que nós convidamos para estarem conosco, que nos servizam estudando a Bíblia, em especial o livro do profeta Daniel. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, antes de começarmos nosso estudo, como é hábito nosso aqui, nós queremos convidar você para orar. E você que está em casa, por favor, se puder, feche seus olhos também e participe dessa oração. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. A Tua promessa é que onde estivessem dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Nós temos a plena certeza de que o Senhor está conosco nesta hora. E queremos orar para que o Divino Espírito Santo, o mesmo que inspirou Daniel a escrever esse livro, possa agora iluminar nossa mente, para compreendermos as verdades reservadas nesse livro. Por isso, suplicamos, bom Deus, a Tua bênção e a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos prontos para começarmos o estudo do livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar sobre Daniel, um tema, um livro para os dias de hoje. A Bíblia Sagrada é o manual da humanidade. Quando você compra um produto, sempre vem o manual, né? Se nós quisermos saber como o ser humano funciona, a Bíblia é o melhor manual que nós temos. Porque esse livro trata de todos os temas relacionados ao ser humano. Agora, existe na Bíblia o livro de Daniel. E por que estudar o livro de Daniel de uma forma específica? Eu queria apresentar para vocês pelo menos duas razões. A primeira delas aparece em Mateus 24, verso 15. Se você puder aí abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, um pouquinho para frente aí de Daniel, Mateus, capítulo 24, verso 15. Você que nos acompanha em casa, por favor, tome sua Bíblia também. Participe desse estudo. Na página 24 do Novo Testamento. Mateus 24, verso 15. Eu sempre dou a paginação aqui, lembrando o amigo de casa, que nem sempre a paginação vai conferir com a sua Bíblia. Mas eu vou ler Mateus 24, 15, onde o próprio Cristo diz assim, Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O próprio Cristo faz menção ao livro de Daniel. Ninguém melhor para referendar esse livro, porque muitos críticos modernos têm acusado o livro de Daniel de não ter sido produto do profeta, mas que foi um livro escrito muitos anos depois da morte dele. Veja, o próprio Cristo fez menção ao livro. Isso evidencia de que a autoria de fato é de Daniel. E Jesus está dizendo aqui, quem lê, entenda. Então, o livro de Daniel é um livro para ser lido e para ser entendido. Um segundo motivo que eu queria dar para vocês, é que Daniel é um livro dirigido especialmente para os nossos dias. Nós vamos perceber que a mensagem desse livro, ela se aplica em grande parte ao momento da história em que nós estamos vivendo. Que momento estamos vivendo? Você, quando liga a sua televisão, quanto se fala a respeito de catástrofes naturais, de crise na moralidade, na economia e de tantos outros problemas. Até mesmo Hollywood tem produzido vários filmes, como Independence Day, 2012, Armageddon. São filmes que retratam o fim da história humana. De alguma forma, o planeta terminando. E a pergunta é, como que o nosso mundo vai terminar? Será que vai ser uma grande catástrofe natural? O que vai acontecer? Pois bem, Daniel revela para nós o futuro. E o profeta Daniel diz como é que as coisas terminarão em nosso planeta. Por isso é importante estudar esse livro. Principalmente numa época em que nós temos tantas pessoas profetizando. Vocês se lembram aqui de Nostradamus? Todos nós ouvimos falar tanto em Nostradamus. E eu trouxe para vocês hoje aqui um dos livros que Nostradamus escreveu. Quem sabe esse aqui seja o mais famoso dele. chamado As Profecias. E Nostradamus, que nasceu no dia 14 de dezembro de 1503, ele escreveu muitas profecias. E as pessoas, quando pegam suas profecias, elas tentam encontrar, na atualidade, um cumprimento das mesmas. Por exemplo, existe aqui a profecia 26, que diz assim. O grande homem tombará, nas horas diurnas, por um trovão. A ação ruim prevista pelo portador de uma petição. Segundo o presságio, o outro será derrubado à noite. Conflito em Reims, Londres e peste na Toscana. Bom, tivemos aqui um casal que morou vários anos em Londres, né? Vocês moraram. Olha aqui, Nostradamus falando, profetizando sobre Londres. Aí algumas pessoas, como os editores desse livro, tentam encontrar aonde se aplica essa profecia de Nostradamus. E sabe o que eles escreveram? De que este grande homem que tombará, e depois um outro que vai tombar à noite, seria uma profecia de Nostradamus relacionada aos irmãos Kennedy. John Frederick Kennedy e Robert Kennedy. Que ambos foram assassinados. Quer dizer, é você viajar muito na história para tentar aceitar que Nostradamus, ao dar uma profecia genérica, esteja falando do assassinado presidente Kennedy e de seu irmão. Partindo do pressuposto de que nenhum ser humano sabe o futuro, nós não aceitamos essas profecias como válidas. Porque só a Bíblia pode revelar para nós o futuro. Então, num tempo de tantos profetas, nós temos que nos voltar para a pura palavra de Deus. Vamos falar também sobre este homem, Isaac Newton. E ele era um profundo estudioso e conhecedor da Bíblia. E Isaac Newton escreveu um livro chamado Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. E nós vamos usar este livro aqui para ler alguma coisa que Newton escreveu. E Newton falou muita coisa de forma acertada. Uma delas, Newton fez a seguinte declaração. As profecias de Daniel ligam-se todas umas às outras, como se fossem simples parte de uma profecia geral. Isso é interessante, porque nós vamos aprender de que a profecia em Daniel é uma verdade que se amplia. E a cada novo capítulo, novas verdades vão sendo reveladas. É como se você desse um zoom em algum objeto e cada vez que você se aproxima mais, você percebe novas verdades que a profecia está trazendo. Ao falarmos de profecia, você deve entender que nós temos dois tipos de profecia. Nós chamamos primeiro profecias clássicas e depois profecias apocalípticas. O que são profecias clássicas e apocalípticas e qual a diferença? A principal diferença é que uma profecia clássica, ela se refere ao tempo do profeta. Ela tem uma aplicação primária para o momento do profeta. Já a profecia apocalíptica, ela fala de um momento escatológico, de um momento futuro, final da história humana. Essa é a diferença básica. Quando você toma, por exemplo, o profeta Isaías, ele é um profeta clássico por excelência. Ele está falando de profecias relacionadas ao povo de Israel, a chegada na terra de Canaã e coisas assim. Quando você toma Daniel e Apocalipse, nós estamos falando de profecias relacionadas ao tempo do fim. Por isso nós chamamos de apocalíptica. Pois bem, tomou a sua Bíblia em Daniel aí? Vamos voltar para Daniel? Vamos ter agora um panorama geral desse livro de Daniel. E eu queria começar falando para vocês, e você que nos acompanha em casa, que também já tomou sua Bíblia por certo, de que Daniel é um livro histórico e profético. E ele está dividido exatamente dessa maneira, em história e profecia. Ao todo, Daniel possui 12 capítulos. E esses 12 capítulos estão divididos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos uma sessão histórica. São as histórias relacionadas a Daniel, o cativeiro dele, e aos impérios que dominavam o mundo na época em que ele viveu. Já dos capítulos 7 a 12, nós temos uma sessão profética. São as visões que Daniel recebeu e registrou, falando de eventos do tempo do fim. Agora, por que ele foi composto dessa maneira? Porque através dos capítulos históricos de Daniel, capítulo 1 até o capítulo 6, e aqui nós temos as histórias que iremos tratar em cada um destes capítulos, por exemplo, Daniel sendo levado cativo, no capítulo 1. No capítulo 2, o sonho que teve o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. No capítulo 3, os jovens amigos de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo ardente. No capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor, quando ele pastou como um animal por sete anos. No capítulo 5, será a descrição da queda do império de Babilônia. E no capítulo 6, Daniel sendo lançado à cova dos leões. Nós vamos passar todas essas histórias aqui, buscando para nós as lições que elas pretendem nos ensinar. Qual é o objetivo desses capítulos históricos? Essas histórias nos ensinam como nos preparar para o fim dos tempos, pois elas falam de fé, coragem e esperança. Quando chegarmos na parte profética, nós vamos estudar então, desde o capítulo 7 até o capítulo 12. Vamos estudar sobre quatro animais estranhos, um carneiro e um bode, setenta semanas de oportunidade dadas à nação judaica, a oração de Daniel por seu povo, reis do norte contra os reis do sul no capítulo 11 e o tempo do fim no capítulo 12. Qual é o objetivo dessa sessão profética? É habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e aumentar nossa fé e confiança na palavra de Deus, a Bíblia. Então, quando eu estudo Daniel, primeiro eu fico cheio de coragem e entusiasmo por causa de suas histórias. E depois, através das profecias, nós somos preparados para o tempo do fim. E nós não estamos vivendo de fato o tempo do fim? Vocês não acham que nós já chegamos nesse momento? Agora, estamos aí vivendo nos tempos do fim, não é isso? Agora abra sua Bíblia em Daniel 12. Leia comigo dois versos. Daniel capítulo 12, você que está em casa nos assistindo, abra sua Bíblia também em Daniel capítulo 12. Leia comigo os versos 4 e 9. E a pergunta que esses textos responderá é Para que tempo as profecias de Daniel se aplicam? O verso 4 eu leio assim. Aqui são palavras do anjo Gabriel. Gabriel é o anjo assistente de Daniel. É o anjo de Deus que foi enviado à corte babilônica para ajudar Daniel a escrever esse livro. E Gabriel diz assim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Dos 66 livros que tem a Bíblia, só um foi selado. Justamente Daniel. Agora, esse livro estaria selado até quando? Aí diz o texto. Sela o livro até o? Tempo do fim. Nós vamos descobrir aqui, através do estudo das profecias, quando começa o tempo do fim. O tempo do fim que a Bíblia chama, quando é que ele começou? Porque quando o tempo do fim começasse, o livro de Daniel poderia ser compreendido. Não antes disso, porque ele estaria selado. Então, o livro foi selado até que o tempo do fim chegasse. Mas quando o tempo do fim chegasse, aí o anjo disse assim, finalzinho do verso. Alguns têm usado esse texto para aplicar aos avanços científicos da atualidade. E eu acredito que numa aplicação secundária, isso possa ser feito. Mas qual é a aplicação primária do texto? Qual é o conhecimento que vai se multiplicar aqui? É o conhecimento? Do livro de Daniel, que estava selado até o tempo do fim, mas agora finalmente foi aberto. Agora olha para o verso 9, Daniel 12, 9. Ele me respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas, até quando? Até o tempo do fim. Viu aí mais uma vez a expressão tempo do fim? Então, até que o tempo do fim chegasse, os seres humanos se dobrariam sobre esse estudo, mas não teriam toda a compreensão dele, porque o livro estaria selado. Agora, porém, quando chega o tempo do fim, e nós vamos descobrir através das profecias de Daniel, quando chegou o tempo do fim, esse livro poderia ser compreendido. E hoje estamos vivendo o tempo do fim. Eu estou fazendo a afirmação agora, mas nós vamos ver na Bíblia que o tempo do fim já chegou. Por isso, já podemos compreender o livro de Daniel. E é por isso que vamos aqui, nessas próximas semanas, passarmos capítulo por capítulo, aprendendo a respeito desse extraordinário livro do profeta Daniel. Sabe uma coisa interessante? Eu vou antecipar para vocês, mas depois nós vamos juntos na Bíblia aprender. Sabe quando é que começa o tempo do fim? No ano 1798. Mas, pastor, como assim? O que tem a ver esse ano? Eu não vou dizer agora. Mas nós vamos depois, em Daniel, ver uma profecia que aponta exatamente para esse ano. Então, 1798 é o ano que começa o tempo do fim. E olha que interessante, em 1798 surge a arqueologia moderna. E qual foi o evento que impulsionou o surgimento da arqueologia moderna? Foi quando Napoleão Bonaparte enviou uma expedição às terras bíblicas. E nessa expedição foram achados vários artefatos dos tempos bíblicos. E um deles, quem sabe o principal, o mais famoso, a Pedra de Roseta. Esse artefato, a Pedra de Roseta, e eu tenho aqui uma foto dela, a Pedra de Roseta, ela vinha com inscrições em várias línguas. E algumas dessas línguas, mortas. E algumas línguas, faladas. Então, Champollion foi o estudioso responsável por fazer a tradução de línguas mortas. E descobriu-se aí, nessa pedra, várias referências a eventos dos tempos bíblicos. Interessante, a arqueologia moderna, ela surge no mesmo ano em que a profecia de Daniel vai apontar que começa o tempo do fim, como nós iremos ver. Você percebe que Deus está trabalhando na história? Na realidade, nós definimos a história como sendo o palco da atuação divina. Porque é aí que Deus atua. E nós vamos descobrir coisas interessantes. Existem outros documentos encontrados pela arqueologia, que falam da historicidade do livro de Daniel. E em vários deles aparece o nome Nabucoduruzur, ou seja, Nabucodonosor. Até Heródoto, que é um dos historiadores que nós vamos usar aqui, o pai da história, ele menciona que nos tijolos que se construiu Babilônia, em quase todos eles, estava a inscrição, o nome de Nabucodonosor. E bem pertinho de nós aqui, no Museu Paulo Borchi, que está a alguns quilômetros daqui, do Ceviza, aqui no Unaspe, existe ali exposto esse achado arqueológico, o tijolo de Nabucodonosor. Esse achado foi encontrado no Iraque, e é um tijolo que contém o nome Nabucodonosor, o nome de Nabucodonosor. E ele está aqui, a alguns quilômetros de nós. E depois vocês vão ter a oportunidade de, no museu, conhecer esse artefato. Ou seja, de fato, a Bíblia nos mostra que Daniel é um livro real, histórico, e a arqueologia tem provado isso. Pastor, Marcelo. Eu também já tinha contemplado essa placa já na internet, não lembro aonde, nessa forma, nesse estilo de escrita antiga, chamada Cuneiforme. Chamada Cuneiforme. Quando o pastor, no princípio, estava falando a respeito da veracidade do livro de Daniel, eu me lembro de duas passagens. Uma o pastor citou nesse tópico aí que nós vamos estudar, a loucura de Nabucodonosor. E nós vemos que no Novo Testamento, inclusive, é muito acentuado, de que Deus, ele corrige o que ama. E ele deu como punição para Nabucodonosor, sete anos. É verdade. E depois recuperou, como também os seus servos também do passado. Ok. Então, essa também é uma prova de que Deus teve cuidado, um cuidado especial por ele. E em Jeremias 25 também, isso é importante, porque está muito claro, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. É verdade. Nabucodonosor chama ele de meu servo. Então, eu acho que isso aí dá para definir, deixar bem claro também. É verdade. Nós podemos até ler o texto, eu acho que é Jeremias 27, né? É 27? Podemos até ler o texto aqui, Jeremias capítulo 27. Olha o que Deus fala a respeito desse grande rei, Nabucodonosor. Jeremias capítulo 27, eu acho que é o verso 6, se não me falha a memória. Isso mesmo. Jeremias 27, 6. Agora, eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha que interessante. Nós vamos descobrir de fato de que Nabucodonosor era um rei pagão, idólatra, mas Deus o chama de meu servo. Por quê? Porque Deus iria usar esse rei ímpio para corrigir o seu povo de certa forma. Olha que nós temos muita coisa linda para aprender nesse livro. Agora eu pergunto para vocês, estamos nós vivendo o tempo do fim, os últimos dias? Vamos ler o último texto de hoje, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4. Bem no finalzinho da Bíblia, nessa carta de Paulo a Timóteo. Olha o que ele diz aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4. Página 175, bem no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, página 175. Olha o que Paulo escreveu, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Amigos, parece? O jornal de hoje, não parece uma descrição da sociedade atual? Ou seja, nós estamos vivendo de fato no tempo do fim. Num tempo de grandes convulsões políticas, econômicas, religiosas. E nós temos que nos voltar para esse livro, a fim de encontrar um norte. Porque o que falta hoje para a humanidade é um norte, é uma direção a seguir. É saber qual é a clara vontade de Deus para a nossa vida. E nós vamos descobrir de que ao lermos a Bíblia, nós estaremos edificando a nossa casa sobre a rocha. Como Jesus falou em Mateus 7, 24 a 27. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o discurso de Cristo no Sermão do Monte. Um dos mais belos sermões que Jesus fez. E no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz assim, Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Transbordaram-se os rios, vieram os ventos e a chuva, e a casa caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, vieram os ventos e a chuva, mas ela não caiu. Você, você está construindo a sua vida em cima da rocha que é Cristo e sua palavra? Ou você está construindo a sua vida em cima de filosofias humanas? Você tem buscado nesse livro, descobrir o seu norte, para onde você deve caminhar com sua vida? Ou você está à mercê de falsos profetas que se levantaram ao longo da história e não falaram coisa com coisa? Eu queria convidar você, que a partir de agora e nas próximas semanas, Nós alicerçássemos nosso estudo, num claro, assim diz o Senhor. E nós vamos descobrir coisas maravilhosas aqui. Por isso você é muito bem-vindo. E você que nos acompanha em casa, eu quero desafiar você, a partir de hoje, a acompanhar o programa Bíblia Fácil. Nós iremos, através das suas histórias e profecias, descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Pense nisso, enquanto ouviremos agora um hino de louvor a Deus. Você nunca mais falou comigo nem um simples Obrigado porque hoje tenho vida Na verdade eu sinto falta da sua voz Quantas vezes você veio a mim E eu estive sempre Te escutando, ajudando, dando forças Na verdade eu gosto muito de você Oh, você Anda longe, anda triste, tão sozinho Na verdade tu não passas de um menino Perdido querendo se encontrar Triste Eu não quero ver você assim Tão triste Mas longe de mim você só vai ser triste Só chamar que eu vou correndo Te encontrar Quando, quando Você vai voltar pra mim Estou esperando Volte logo que o tempo está vindando Muito em breve eu volto e não há outra chance Filho Filho Tanta coisa pra dizer Filho Tenho um presente pra você Eu vou voltar Filho É verdade Eu gosto muito de você Não é verdade que às vezes nós nos sentimos como crianças de fato Sem ter pra onde ir Mas os olhos do Pai estão sempre sobre nós Não importa o momento da sua vida que você esteja vivendo Não importa se no fundo o seu coração está chorando nesse momento Por coisas que têm acontecido a você Não se preocupe A história é o palco da atuação divina E a sua história ainda não terminou Ela finalmente terá um final feliz Mas depende de uma condição Que foi colocada na música Nós temos que voltar aos braços do Pai Todos nós quando nascemos Nascemos longe de Deus Porque nós temos em nós uma tendência para o mal Nós chamamos de natureza pecaminosa E nós estamos longe de Deus por natureza Em algum momento Uma decisão racional tem que ser tomada E nós temos que decidir Voltar aos braços do Pai Só esse relacionamento Trará a vida de qualquer ser humano O verdadeiro equilíbrio Porque sem Deus Nós somos incompletos Quando Deus nos formou Ele colocou dentro de nós um espaço Do seu tamanho E só Ele pode preencher E quando Deus não está aí Outras coisas começam a tomar lugar Mas essas coisas Nunca nos saciarão Nunca nos preencherão Por isso Deus tem um plano especial na sua vida Abra agora o seu coração Peça a Ele que venha habitar com você E os anjos de Deus Vão estar ao nosso lado Ore comigo agora Pai Santo Muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra Que tivemos hoje Por esses queridos amigos Que vieram aqui até o Seviza Participar Das gravações desses programas Conhecendo mais a Tua Palavra E a Tua vontade Conduza-nos Nesse estudo E aos nossos amigos Telespectadores Em casa Nos assistindo Pela internet Em qualquer local Que o Teu Espírito Me conta de todos nós E que as verdades Da Tua Palavra Tenham lugar Em nosso coração Em nome de Cristo Nós te oramos Amém Muito obrigado amigos Por sua participação Aqui no Bíblia Fácil Na semana que vem Nós vamos nos reunir Para estudarmos O primeiro capítulo De Daniel E vamos aprender Sobre três crises Que os jovens Viveram em Babilônia Eu espero você Em nosso próximo programa A Tua Palavra A Tua Palavra A Tua Palavra